Oi gente, sou de volta e com o carnaval, bares e restaurantes devem ter aumento de até 15% no faturamento em comparação ao carnaval do ano passado. Nas lojas que vendem, por exemplo, itens para folia, a expectativa de vendas também é muito positiva. Opção é o que não falta nesta loja de utensílios domésticos em Arasatuba. E com o carnaval chegando, as fantasias e máscaras já ganharam destaque. A meta da gerente é aproveitar a data para aumentar as vendas neste período. A gente já coloca tudo aqui na frente para os clientes, quando entrar, já dar de frente com os produtos e assim já vai saindo antes mesmo da época. Quando chegar a época a gente arrebenta em vender. A gente sempre costuma colocar uma expectativa em cima de qualquer época do ano, principalmente carnaval e ano novo, sempre de 8% a mais do que o ano passado. E a tendência é de faturamento em todo o comércio. Segundo este economista, a pandemia de covid-19 ficou para trás. E por isso a população está voltando a curtir mais o carnaval. Projeta-se ter um rendimento maior do que o ano passado, por causa que o ano passado estava aí vindo de uma pandemia, de restrições e tudo mais. Esse ano está bem tranquilo em relação à questão pandêmica. Então eu acredito que nessa questão de vender no carnaval, deve vender mais sim. A expectativa inclusive é esta. As bebidas também ganham destaque na folia. A Nayara é gerente deste bar em Aracatuba. Segundo ela, o estoque para o carnaval foi cuidadosamente planejado. A gente já está preparando a parte de decoração, aguardando só finalizar esse mês de janeiro, né, para já começar a introduzir. Além de um drink específico para o carnaval, para complementar o nosso cardápio, que já é bem diversificado, né. E a nossa programação também é bem abrangente, para todos os públicos se sentirem à vontade. De acordo com a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor deve faturar até 15% a mais no feriado de carnaval deste ano, em relação ao ano passado. Com os foliões prontos para festejar, os comerciantes devem estar atentos para dar conta da demanda. É importante também investir na customização, na personalização de produtos. As pessoas querem ser exclusivas. Tendo produto exclusivo, você vai chamar a atenção dos seus clientes. Isso é muito legal. Oferecer descontos progressivos. Se você comprar acima de X valor, você tem um desconto maior. De brindes úteis. Brinde útil não quer dizer que vai ter um custo caro. Brinde útil pode ser barato e pode ser bastante útil para quem recebeu aquele brinde. Isso também chama bastante atenção, principalmente nesse período sazonal que é do carnaval.